Roxo E agora qual vai ser? Rosa Papai pode colocar qual? Cinza Então vamos no cinza, os dois são Cinza Cinza Muito bem Agora eu vou? Azul Papai já pegou uma agora Vamos colocar o azul 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 Papai coloca ou você? É aqui papai, é aqui E agora qual? Eu Vou colocar o amarelo O amarelo Esse é o amarelo papai É verdade, esse é o amarelo Este Qual é a cor do pegador? Este é o? Amarelo Que eu o amarelo, papai Estou a amarelo papai